Nesta noite, irmãs, que o Senhor eu vi, naquele seu coração, Jesus faz a cura da certeza de mim. Abre o coração e o corpo do rato, da certeza de mim, Deus faz o nosso Criador, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe.